Diretamente, restantes, lava o FAQ É o L12, é o Carpanezi É o L12 no beat Eu fiz de tudo por você Abandone os amigos, a cachaça e o rolê Você não fez por merecer Tu prefiro as amigas, a cachaça e o rolê O tempo foi passando, você se arrependeu Na cena desse filme, o culpado não é eu Eu bem que te avisei, pra não vacinar Tô tacando em todas elas pra você, eu não vou voltar Eu tô sem sal, sem saudades de você Cara de mal Não, não vai me convencer, não vai, não vai não Eu tô sem sal, sem saudades de você Cara de mal Não, não vai me convencer, não vai, não vai não Diretamente, restantes, lava o FAQ Eu fiz de tudo por você Abandone os amigos, a cachaça e o rolê Você não fez por merecer Tu prefiro as amigas, a cachaça e o rolê O tempo foi passando, você se arrependeu Na cena desse filme, o culpado não é eu Eu bem que te avisei, pra não vacinar Tô tacando em todas elas pra você, eu não vou voltar Eu tô sem sal, sem saudades de você Cara de mal Não, não vai me convencer, não vai, não vai não Eu tô sem sal, sem saudades de você Cara de mal Não, não vai me convencer, não vai, não vai não Diretamente, restantes, lava o FAQ É o N12 no beat É o N12 no ba, é o Gravada de é